Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer essa linda bola de Natal, para a gente colocar na nossa árvore e enfeitá-la, ok? Então vamos aos nossos materiais. Nós vamos precisar de uma bola número 8, pode ser número 10 também, mas a partir da 8 fica legal, até um pouquinho menor dá para fazer. Estilete, caneta, uma faca, onde a gente vai usar o lado oposto ao corte, a pistolinha de cola quente. Nessa bola eu usei três tecidos, esse tecido que é branco com florzinha vermelha e folhinha verde, este tecido aqui que é um verde com um desenho dourado e esse tecido vermelho que é igual ao verde com a mesma estampa em dourado. Vamos usar também uma fitinha, essa fitinha ela é metade organza, metade cetim e tem um fiozinho dourado no meio e esse cordãozinho dourado. Ah, e também uma folha de sulfite ou folha de papel seda, para a gente poder fazer o risco. Então, bora trabalhar! Primeira coisa que eu vou fazer vai ser riscar a minha bola. Primeiro risco que eu vou fazer é esse aqui, que já vem na bola de isopor, que é um risquinho assim, é a emenda da bola. E precisa ser, gente, uma bola maciça, não pode ser uma bola oca, porque senão não dá certo. A maior parte das bolas são maciças, mas você já pergunta lá na papelaria, lá eu quero uma bola, mas que não seja oca, tá? Então, eu fiz esse risco. A gente vai fazer o mais básico, né? Então, eu vou vir aqui, mais ou menos no meio, vamos ver. Agora, nós temos quatro gominhos, vamos transformar em oito. Agora, nós vamos pegar o nosso estilete, tomar muito cuidado, né? E onde eu risquei, eu vou cortar. Então, ó, eu já sei que essa linha aqui eu já cortei. Então, agora eu vou cortar essa aqui, ó. Cuidado pra não acontecer isso, ficar soltando o isopor, tá, gente? Então, eu já cortei essa linha. Então, eu vou indo sempre pra esse lado, até encontrar com essa que eu já cortei. Ou, você faz o inverso, vai pra... Vai indo pra direita, eu tô vindo aqui pra esquerda. Então, agora, eu vou pegar aqui, você pode pegar um papel de seda, vou pegar esse aqui, que é sulfite. Se fosse o de seda, a gente ia poder ver esses risquinhos. Como não é, é um sulfite, eu vou dar uma reforçada com essa canetinha vermelha. E aí, eu vou pôr aqui o meu tecido vermelho. Não vou pôr o branquinho, não. Eu fiz de caneta pra ficar bem visível. Se você quiser mais apagadinho, seu tecido, ele é mais claro, você pode usar um lápis. Ó, agora, pra mim, tá mais visível aqui. Então, eu vou marcar o tamanho que está meu gominho. Então, aí, eu fiz, ó lá, ó, mais ou menos, né? E aí, na hora de cortar, eu não vou cortar rente, eu vou cortar assim, ó. Com bastante sobra. Fiz aqui quase que um dedo de sobra. Então, aí, eu vou vir aqui no meu tecido, posso riscar com um giz de costura, com um lápis. Eu tenho oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu posso fazer, ó, vermelho, verde, branco. Vermelho, verde, branco. Vermelho, verde. Então, eu vou fazer três vermelhos, três verdes e dois brancos. Se quiser, pode ser só vermelho e verde, ou só vermelho e branco, verde e o branco. Porque aquele branquinho, ele tem as três cores, né? Então, são três vermelhos. Então, eu já vou cortar os três vermelhos, riscar e cortar. Vamos cortar. Agora que nós já cortamos, vamos começar colocando aqui. Eu fico com a tesoura, que às vezes eu posso ter que cortar um pouquinho. Eu vou pegar a faca, mas eu não vou usar o lado do corte. Eu vou usar esse lado aqui, ó. Que ele é liso, tá? Aí, eu vou vir aqui. Onde é que tá aqui, meu? Aqui. E vamos começar colocando... Aqui, ó. Eu vou colocando toda a pontinha dele. E a gente vai colocando ele aqui. Tá? Aí, eu ajeito, pra ele ficar tudo certinho. Ok. Ó lá. Tá bonitinho. Agora, eu vou vir aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ficou muito tecido, né? Então, eu vou vir aqui, vou cortar um pouco. Já encapamos essa partezinha da bola. Então, o próximo aqui é o verde. Então, eu venho com o verde aqui. E aí, ó. Aqui, nesse verde, parece que sobra bastante tecido, ó. Vou cortar um pouco. Bom, pessoal. Agora, nós vamos usar a cola quente. Vou vir aqui. E vou colocar um pouco de cola quente aqui. E vou colocar o meu fio dourado. Aí, eu vou passar ele bem no vinco. Venho aqui, ponho um pouquinho de cola quente. E colo. Vou passando bem no vinco. Um pouquinho de cola quente. Colo aqui. Aí, eu vou vir pra cá. Bem pinguinho mesmo, pra não ficar aquele mundo de cola quente. Vou pôr um pouco de cola quente aqui. Tá vendo que eu tô fazendo uma voltinha e tô diminuindo. Agora, eu deixo secar essa cola quente aqui. Colocar aqui e vou deixar secar. Agora, eu vou fazer a voltinha, né? Corto aqui, pra fazer a voltinha de pendurar. Fazer um nozinho aqui. Vou cortar aqui. Pode deixar só assim, se quiser. Mas eu gosto de colocar um lacinho. Peguei uma fitinha de cetim com voal. E ela tem um douradinho no meio. E olha, está pronta a nossa bolinha de Natal. Tá? Essa é a minha sugestão de hoje pra vocês, pro nosso enfeite de árvore de Natal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto